Termina nesta sexta-feira, dia 9, o período de recursos para atendimento especializado e tratamento por nome social do Enseja PPL 2020, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa, que inclua privação de liberdade. Os responsáveis pedagógicos podem fazer os pedidos de revisão até às 23h59min por meio do sistema Enseja. Ao realizar o procedimento, o responsável deverá anexar a nova documentação que comprove a necessidade de atendimento especializado ou de tratamento por nome social. O resultado dos recursos será divulgado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais de Anísio Teixeira, no dia 15 de julho. As provas do Enseja PPL 2020 serão aplicadas nos dias 13 e 14 de outubro para o ensino fundamental e médio, respectivamente, nas unidades indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.